Foi há apenas um ano que entraram em funções os primeiros juízes das garantias para reforçar o sistema judiciário angolano nos tribunais de comarca. Apesar de tratar-se do primeiro ano da entrada em funções dessa figura constitucional, ressalta-se um novo aprendizado no que respeita a dignidade das pessoas em contrassenso com a lei. É bem verdade que ao longo destes 12 meses de trabalho, houve situações que serviram para nós como aprendizado, levando-nos a adotar ações concretas em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. Esta implementação veio dar corpo ao artigo 186 da Linaef da Constituição da República de Angola e estabeleceu o dia 2 de maio do ano passado para que então entrassem em funcionamento. Em 12 meses, os juízes das garantias despacharam perto de 20 mil expedientes em todo o país. A sensação do Conselho Superior da Magistratura Judicial é que a maioria das pessoas em Angola já sabe da existência dessa figura independente, juiz das garantias. O balanço destes 12 meses é positivo. O balanço é pós, a todos títulos, bastante positivo. Embora humildemente reconheçamos os inevitáveis constrangimentos verificados ao longo deste primeiro ano. Mas não é essa a sensação da Ordem dos Advogados de Angola que alerta que em muitos casos os juízes das garantias tenham contribuído para o agravamento da situação dos detidos e arguídos. O juiz de garantia ainda não colmatou as debilidades que existiam no sistema processual que justificou a sua implementação. E em muitos casos até tem contribuído para o agravamento da fragilidade da situação dos detidos e dos arguídos em Angola. Porém, essa constatação não invalida o mérito da sua implementação. Pelo contrário. Como que a dar o braço a torcer, o Conselho Superior da Magistratura Judicial sabe que mesmo com a entrada em funções desses magistrados ainda persistem atos dilatórios que em nada beneficiam o cidadão praticados nos tribunais de comarca. Considera-se ato dilatório, por exemplo, o facto do magistrado manter parado o expediente por cima da sua mesa. Considera-se ato dilatório o magistrado abandonar o gabinete sem ter concluído a audição de todos os intervenientes já presentes em tribunal. Considera-se ato dilatório o expediente permanecer ainda no gabinete do magistrado mesmo depois da diligência. Considera-se ato dilatório o magistrado estar em conversas, em horas de trabalho quando se lhe exige, pela lei e pela deontologia, definir com celeridade e prestatividade o destino do detido. Já de si fragilizado, depois de ter passado pela polícia e pelo Ministério Público. O dia do primeiro aniversário da entrada em funções dos juízes das garantias fica marcado com a realização de um seminário e entrega de distinções.